Olá, Elivaldo. Bom dia. Bom dia, Nádia. Tudo bem? Tudo bem, Elivaldo. Você conversou ontem com o ex-ministro João Henrique Souza e o PMDB, que hoje é um partido fortíssimo no país. Verdade. Já está preparando aí, quem sabe... Tem dado as cartas no Planalto, por exemplo, né, Nádia? Verdade, verdade. E aí, se prepara para, quem sabe, ter candidatura própria em Teresina? Nádia, esse debate interno já começou no PMDB em todo o país. O ex-ministro João Henrique, que é secretário-geral da Fundação Ulisses Guimarães, que é uma espécie de braço intelectual do PMDB em nível nacional, uma instituição ligada ao partido, e também ele é da executiva do PMDB, do Diretório Estadual do PMDB, secretário-geral do Diretório Estadual do PMDB. Ele fala sobre esses dois assuntos. Primeiro, sobre a preocupação do partido já com as eleições municipais. E segundo, a possibilidade de uma candidatura própria na capital. O presidente do partido, o presidente Michel Temer, recomendou ao presidente da Fundação, que é o nosso conterrâneo, Moreira Franco, que nós, lá da Fundação, onde eu sou secretário, pudéssemos começar um processo de divulgação forte daquilo que estamos fazendo e de mobilização nacional no sentido de que possamos ter uma eleição para prefeito em 2016 com a participação efetiva do PMDB. Nós ali estamos. O PMDB é hoje o partido que tem um maior número de prefeitos, vereadores, deputados, e vamos manter. E esse trabalho, então, foi o que nós começamos reunindo os secretários do partido em todo o Brasil. E em Teresina? Em Teresina, o PMDB está conversando, está se preparando. O presidente do diretório municipal, o deputado Temístico, que é um grande articulador, está trabalhando. E não será surpreso o PMDB despontar aí com o candidato. Quero saber agora quem é. Fiquei curioso, Alivaldo. Eu também. Você conhece esse nome. Você sabe. Olha, Nádia, inicialmente, até admitia-se a possibilidade do presidente da Assembleia, Temístico da Cristo Filho, disputar a prefeitura de Teresina. Eu, pessoalmente, acho essa possibilidade muito remota, embora seja um nome forte, uma liderança importante, com muita raiz aqui, em Teresina. Mas, Nádia, nos últimos dias, tem se intensificado bastante a conversa com o ex-prefeito de Teresina, Silvio Mendes. Aí ele sairia do PSDB e iria para o PMDB. O convite já foi feito, tem sido trabalhado de forma insistente até, através do presidente da Assembleia, Temístico da Cristo Filho, com o ex-prefeito Silvio Mendes. Estão conversando bastante. A ideia é filiar o ex-prefeito Silvio Mendes do PMDB. E, olha, Nádia, o ex-prefeito, ele não anda se morrendo de amores pelo PMDB do Piauí, não. Pelo PMDB ou pelo PSDB? Olha, pelo PSDB. Pelo PSDB no Piauí. Ele não anda se morrendo de amores pelo PSDB do Piauí, não, Nádia. Nacionalmente, existe uma ligação muito forte dele com o Aécio Neves e tudo mais. Faltou pouco, há dois anos, há dois, três anos, para o ex-prefeito Silvio Mendes se filiar o PP. Você lembra disso, né? Lembro. O ex-senador Ciro Nogueira fez tudo. Olha, faltou pouco, foi um detalhe para ele não se filiar o PP. E, olha, Nádia, esse mesmo detalhe, alguma coisa está faltando para ele se filiar o PMDB. Essa possibilidade existe. Os convites já foram formalizados, inclusive, aguardando resposta. Há quem diga que Silvio Mendes do PMDB não terá outra missão, a não ser disputar a Prefeitura de Terezinha no próximo ano. Aí você já pensou um embate, Silvio Mendes do PMDB, contra o prefeito Firmino Filho? Eu estou pensando aí num terceiro, né, também que pode entrar. É o Mano Ferrer, que já é, eu não diria candidato, porque a legislação proíbe, mas age como candidato a Prefeitura de Terezinha? Não, começou a falar, eu já comecei a raciocinar em cima desse cenário aí. Agora, ele volta. Há uma composição aí também, né? Quem sabe. Tudo é possível? Tudo é possível. Ou, como é possível, ele volta. Agora, ontem, você também conversou com o ex-governador Zé Filho, criticando essa estrutura atual do governo. Ele acha que o governo está com um tamanho exagerado. E ele diz isso com base na experiência que teve, embora pequena, mas à frente do governo do Estado. Ele defende o governo menor, inclusive aproveitando esse debate em torno da reforma administrativa. Com todo o respeito que eu tenho ao governador, eu estive com ele em Parnaíba há pouco tempo atrás, mas eu ainda não vi uma ação efetiva de diminuição de custo, de diminuição da máquina administrativa. E a gente sempre tem dito isso, que a máquina do Estado hoje é muito maior do que o Estado arrecada. Então, eu acho que o mais importante que a gente poderia fazer e que se poderia fazer no Estado do Piauí era diminuir o tamanho dessa máquina administrativa, as despesas do Estado, com secretarias, com coordenadorias, enfim, com várias outras despesas, para que a gente pudesse prestar realmente um serviço efetivo. Mas nós temos que respeitar a administração.